Olá pessoal, eu vou começar o vídeo mostrando a cidade de Pilar do Sul, no estado de São Paulo, à noite. Uma visão muito bonita. Esse aqui é o lugar onde nós passamos a noite, vários caminhões estacionados. Aqui, tem uma baita máquina, que eu não sei do que é, mas os mecânicos estão mexendo nela. Estão fazendo alguns concertos na estrada. Vou lá olhar de perto. Um jardinzinho aqui na frente do poço. Olha os caminhões, pessoal. Dormiram aí essa noite. Desculpem o barulho, né? Eles estão ligando os caminhõezinhos para ligarem a estrada novamente. Os caminhõezinhos, né? Os baita caminhões. Ali adiante, tem uma máquina que já está trabalhando. Eles estão recapiando a estrada. Ali adiante, tem uma máquina que já está trabalhando. Ali adiante, tem uma máquina que já está trabalhando. Ali adiante, tem uma máquina que já está trabalhando. Ali adiante, tem uma máquina que já está trabalhando. Ali adiante, tem uma máquina que já está trabalhando. Ali adiante, tem uma máquina que já está trabalhando. Ali adiante, tem uma máquina que já está trabalhando. Ali adiante, tem uma máquina que já está trabalhando. Ali adiante, tem uma máquina que já está trabalhando. Ali adiante, tem uma máquina que já está trabalhando. Ali adiante, tem uma máquina que já está trabalhando. Ali adiante, tem uma máquina que já está trabalhando. Ali adiante, tem uma máquina que já está trabalhando. Então, pessoal, agora nós vamos dar um rolê pelo município de Pilar do Sul, que pertence ao estado de São Paulo e está situado na região metropolitana de Sorocaba, com uma população, em 2020, de 29.402 habitantes. A história de Pilar do Sul começa em 1850 com a chegada de tropeiros, caçadores e mineradores que utilizavam pedras para piluar a carne de caça e faziam a paçoca de carne, que é uma coisa tradicional na cidade até hoje. Eles também utilizavam pilares de pedra para curtir o couro dos animais que caçavam naquela época. Por esse motivo, o lugar começou a ser chamado de Pilar. As pessoas costumavam falar, vamos a Pilar caçar e fazer paçoca? O motivo foi a devoção à Nossa Senhora de Pilar, uma santa espanhola. Em 1944, a cidade passou a se chamar Pilar do Sul. A cidade também é conhecida como a nascente das águas, devido aos rios, córregos e ribeirões que nascem no município e deságuam na bacia do rio Paranapanema. Além da qualidade da água e a ausência de poluição que tornam as águas muito boas. Porém, as nascentes desta cidade estão dentro de propriedades particulares e não são abertas à visitação. A única cachoeira que também leva o nome de nascente das águas, que fica no município, está em uma propriedade particular, porém o acesso tem que ser pago. Mas vale a pena a visita. Bem, pessoal, nós estamos aqui em frente à igreja do Nosso Senhor do Bom Fim, na cidade de Pilar do Sul. Vou entrar aqui na igreja para conhecê-la por dentro. O que é que está acontecendo? Essa pintura que está aqui na parede, ela foi pintada primeiro pelo pintor Bruno de Ust em 1949 e depois ela foi novamente pintada em 2007 por Chico de Almeida. É um quadro grande, não sei exatamente que tamanho que ele tem, mas deve ter uns dois metros e meio por dois. Uma coisa assim, ele está dentro dessa igreja do Nosso Senhor do Bom Fim. Esse quadro que está aqui na parede, ele também foi criado pelo pintor Bruno de Ust em 1949 e depois ele foi pintado novamente pelo Chico de Almeida em 2007. É muito ampla essa igreja. E aí, pessoal, aqui tem uma praça com alguns quiosques. Aqui tem um trabalho em cerâmica. Olha, olha que legal. Olha, uma fonte interessante. Alguns trabalhos em costura. Oi, pessoal, aqui tem um Cristo Redentor, uma bela escadaria, que eu vou tentar subir essa escada. Porque eu acredito que a visão da cidade é muito bonita daqui. Deixa eu ver isso. Ó, eles fizeram essa imagem do Cristo em homenagem ao pára com o padre Marco Antônio Custódio. Então, vamos subindo. Hoje o dia está bonito, o céu está lindo. Então, pessoal, já estou chegando quase aqui em cima, onde tem o Cristo. O que eu acho uma pena é que as pessoas picharam este lugar. Né? Isso é uma pena. Olha. Infelizmente, as pessoas picharam isso aqui. E olha, daqui de cima dá pra gente ver... Daqui de cima dá pra gente ver toda a cidade. Olha que legal. Gostei, olha. Agora, vou descer a escadaria. Então, agora cheguei aqui embaixo. Valeu a pena ir até lá em cima. A visão da cidade é bem bonita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.